Já vai na quarta edição o ConversaGene, uma organização adrata em colaboração com a UTAD. Foram dois dias com um programa intenso onde foram apresentados casos práticos, partilhas de experiências e conhecimentos através da promoção de um forte e franco debate, onde promove a aprendizagem coletiva, a mudança de atitude perante novas situações e painéis que no mundo atual nos juntos, em diálogo, encontrar novas propostas de estratégia para o futuro exigente que se aproxima. Mas quais os objetivos desta quarta edição e qual o papel da CIM do Alto Tâmega? Perguntámos a João Batista. Dar a conhecer no final da elaboração das estratégias integradas em movimento territorial do Alto Tâmega, dos respectivos investimentos territoriais integrados e do desenvolvimento local de base comunitária, na sequência da elaboração desses primeiros trabalhos, dar a conhecer, sobretudo no âmbito muito específico do plano de empreendedorismo, aquilo que foi realizado e aquilo que hoje e a partir de segunda-feira fica disponível para o cidadão. Nomeadamente, uma grande dose de informação sobre o próximo quadro comunitário de apoio, a quem as pessoas podem dirigir para recolher essa informação e as pessoas encarregadas de partilhar e disseminar essa informação dirão aquilo que é preciso ser feito para que, essencialmente, os privados possam fixar FEDER no nosso território. Ou seja, antes, muitos dos investimentos eram feitos através das entidades públicas, entendemos que hoje é o tempo de os privados, as empresas, as pessoas que querem constituir empresas, poderem aceder a fundos comunitários e é, sobretudo, esse trabalho de capacitação das pessoas para aceder aos apoios, aos diversos apoios que existem, é esse o nosso objetivo e é isso que tem vindo a ser conseguido. A comunidade intermunicipal tem, neste contexto, o papel de coordenar toda esta ação, ou seja, a comunidade intermunicipal pretende e tem que ser o cimento de todas as ações, de todas as entidades, no sentido de, a partir da coordenação desse trabalho, da capacidade que venha a ter de levar as entidades a trabalhar em complementaridade e nunca em competitividade, como às vezes acontece, todos em conjunto conseguirmos trazer para o nosso território o máximo de apoios, no sentido de termos o desenvolvimento que pretendemos. Portanto, esse é o papel da CIM, seja na definição das estratégias em conjunto com as pessoas, seja na implementação dessas mesmas estratégias em conjunto com os parceiros, nomeadamente a Adrat e a SISAT, que são essenciais, mas todos os outros até aos empresários e aos privados. Muitos foram os oradores que, durante esta edição de Conversa Gino, ao Tâmega 2020, uma estratégia participada. David Teixeira, abordando o tema turismo, defendeu que o sucesso passa obrigatoriamente por uma interligação em reda. Nestas conversas, Gino, desenvolvidas e organizadas através da Adrat, mais uma vez pusemos numa evidência esta relação que cada vez terá que ser mais próxima entre os privados e o setor público. Não há desenvolvimento local sem esta criação de redes, sem esta criação de sinergias e, sobretudo, neste momento em que o Alto Tâmega passa a ser uma região, com a criação desta CIM do Alto Tâmega, novas responsabilidades são colocadas a esta região, novos desafios são encarados neste quadro que neste momento começa e a mim, hoje, nesta tarde, foi-me pedido para questionar um pouco com o qual o futuro do turismo neste território e tentei, mais do que olhar para trás, olhar para o futuro e fazer uma antevisão daquilo que em 2020 a região precisará de ter e que a região, com o apoio deste novo quadro comunitário, deve estruturar e deve conseguir conquistar para o território para que, de facto, estes mais de 100 km de fronteira se afirmem como uma região central na Ibéria, na Galécia, para, sobretudo, conseguirmos dar um salto qualitativo na forma como vemos o desenvolvimento local, o desenvolvimento rural e na forma como comunicamos estes produtos de qualidade e estes serviços de qualidade e da excelência que temos no nosso território. Outros exemplos estiveram presentes no que diz respeito a plataformas em rede. Marco Barbosa apresentou uma plataforma de sucesso onde as pessoas podem, confortavelmente, em casa, ajudar quem mais precisa. Por outro lado, José Martins fez uma apresentação do portal de empreendedorismo do Alto Tâmega. Cristina Coelho apresentou o trabalho que se tem vindo a fazer nos últimos seis meses e que se prolongará até 2020. Desde há seis meses atrás que nós estamos a trabalhar num plano de empreendedorismo e inovação para o Alto Tâmega. Um plano para ser desenvolvido agora durante estes próximos seis anos em parceria com a ADRAT e promovido pela CIM do Alto Tâmega. Hoje foi o momento de já apresentar o plano e os programas a serem implementados desde já. Nos últimos seis meses temos estado a capacitar as parcerias, já temos gabinetes de promoção do investimento em cada um dos conselhos, portanto, em cada conselho, em cada município, já existe um gabinete de apoio ao empreendedor onde as pessoas se podem dirigir, tal como já existe um programa que vai começar a funcionar a partir de segunda-feira, que as pessoas já se podem inscrever, que é o Alto Tâmega Empreende. Portanto, este programa, o Alto Tâmega Empreende, é um programa inicial de base que funciona em rede e que pretende, inicialmente, promover o empreendedorismo, apoiar os empreendedores e detectar e melhorar também e aumentar a sua eficiência em termos de oportunidades de negócio para a região. Criei uma empresa com o nome de E-Solidar, é uma plataforma online que permite que instituições de solidariedade possam vender os seus artigos online diretamente à sua comunidade, possa vender também o seu merchandising, possa fazer leilões solidários com celebridades, pode ser um jantar com o Tórico de Carreira, ou pode ser uma camisola alografada do Cristiano Ronaldo, o dinheiro reverto para essas instituições, e onde as pessoas podem comprar esses artigos, licitar, ou vender os seus próprios artigos e definir uma porcentagem que reverto para uma instituição. Portanto, isto é uma nova forma em que as instituições têm, primeiro, de se relacionar com a comunidade, de usar tecnologia e também de angariar os fundos necessários para as suas missões. Nos tempos iniciais foi muito atribulada, normal, de uma startup. Já recebemos um pequeno investimento cá em Portugal, estamos agora a fechar um grande investimento, já estamos no Reino Unido, no Brasil e em Portugal, estamos a crescer bem e estamos a contratar mais pessoas, portanto, é bom sinal. Basta ir a esolidar.com, podem fazer o registro, através do Facebook ou o registro normal com o e-mail, depois tem vários artigos que podem comprar, tem leilões que podem licitar, podem encontrar a instituição que gostam e fazer um donativo, ou candidatar-se a ser voluntário nessa instituição, ou podem colocar as suas coisas à venda, pode ser um iPhone, por exemplo, e definir 10%, reverte e escolhem qual é a instituição, ou 10%, 15%, é o vendedor que escolhe, ou podem também colocar artigos para serem doados, por exemplo, eu tenho uma televisão velha em casa, que não me quero vender porque ninguém vai comprar aquilo, mas estou disponível para doar a uma instituição, e assim as instituições podem procurar esses artigos e dizer, ok, nós precisamos desta televisão, porque isto e aquilo, e a pessoa diz, ok, então eu dou esta instituição a vocês, e pronto, é uma forma de criar mais vias de ajuda, entre a comunidade e estas instituições de solidariedade. O grande objetivo, ou o objetivo principal, era arranjar uma plataforma sediada na internet, e que agisse como um ponto de centralização da informação sobre o empreendedorismo na região do Alto Tâmega. O que tentámos fazer foi criar uma plataforma com várias dimensões, que permitisse não só ter uma espécie de uma área muito mais pública, mais destinada ao público em geral, onde várias notícias e destaques e informações e documentos, verdadeiramente recursos, que vão ser úteis ao empreendedor, e posteriormente, e em paralelo, digamos assim, ter uma outra plataforma que servisse para ajudar os gabinetes de apoio ao empreendedor, aquelas pessoas que mais vão apoiar e ajudar de forma muito mais pessoal e muito mais próxima os empreendedores, para que eles próprios pudessem ter todas as informações e todo o conhecimento sobre os vários casos de estudo, centralizada e de fácil acesso. Juntando todas estas vertentes, temos aqui uma ferramenta web, que claramente irá servir para ajudar e promover, não só a temática do empreendedorismo, mas os casos de sucesso e os possíveis parceiros, para que esses casos possam realmente se ingrar e ser bem-sucedidos. Qual o papel da ASSISAT no meio deste processo e em que consistiu a intervenção do seu presidente? Questionamos o próprio Jorge Santos. A situação concreta da nossa intervenção tem a ver, evidentemente, com o currículo da Associação, enquanto Associação Empresarial, também do Alto Tâmaga, e naturalmente as responsabilidades que temos, enquanto Associação, no contributo, quer numa componente de plano estratégico, porque o fizemos, também fizemos as nossas aportações para o plano estratégico da região e, obviamente, também aqui, de viva voz, partilharmos o estado da nossa associação, da Associação Empresarial do Alto Tâmaga, a importância que ela tem nos vários conselhos da região, nos seus conselhos concretamente, e uma oportunidade que houve aqui, de viva voz, também, com os senhores presidentes da região, todas presentes, ter a oportunidade de pedir a oportunidade, a colaboração que lhes é muito importante e que lhes é devida, de nos ajudarem também na consolidação da organização e da associação nesses conselhos, para que não se foque única e exclusivamente neste conselho que é sede, onde temos efetiva representação e muito significativa, mas sim, face à responsabilidade que temos alargado aos outros conselhos, também termos importância e significado nos outros conselhos. Para Orlando Alves, presidente da Autarquia de Montalagre, um dos participantes presentes, apesar de pouco otimista em relação aos fundos estruturais, promete luta até ao fim. É uma iniciativa interessantíssima, promovida por esta magnífica e prestigiada Associação de Desenvolvimento Regional, de que os municípios do Alto Tâmaga fazem quase todos parte, à Associação de Ribeira de Pena, onde o Montalegre está de corpo e alma, e onde nos sentimos realmente bem, porquanto sentimos que somos bem tratados, somos bem conduzidos por esta associação, que tem dirigentes à altura, tem um corpo técnico e administrativo muito capaz, e que, tal como os autárquias da região, luta pela região, esforça-se por promover, em colaboração com os autárquias, por promover a região e por tentar conseguir também para a nossa terra, para a nossa região, os fluxos financeiros necessários ao desenvolvimento, porque o desenvolvimento faz-se de muitas maneiras, mas sem dinheiro também se não consegue ir muito além do virtuosismo e da explanação das boas vontades. Espero que daqui saia, sobretudo, alguns indicadores já para aquilo que pode ser a atuação dos organismos sediados na região no âmbito do quadro comunitário que se perspectiva. Pessoalmente não tenho ilusões, sou dos que há muito tempo diz que não vamos ter nada ou teremos muito pouco, e isto tudo porque o quadro comunitário foi desenhado por quem foi, e foi desenhado para que as verbas sejam administradas, quase diria, pela governação central, e encaminhadas para o figurino que a administração definiu, e onde naturalmente o apoio já às universidades, já às empresas que criam um emprego e à internacionalização da economia têm todo o meu apoio e consentimento, e a prasma até que seja assim, a verdade é que deveria haver, sobretudo no âmbito das CIMs, a oportunidade de conjunturalmente e territorialmente se definir uma migalhinha que fosse direcionada para as CIMs e que pudesse ser até estruturante. Não nos deram essa oportunidade, lamentavelmente, mas vamos discutir esses assuntos todos, vamos continuar a discutir esses assuntos todos e vamos estar atentos e vamos continuar a lutar e dizer que nós estamos cá. Nuno Vaz, outro participante assíduo e atento a estas conversas IN, aplaude a iniciativa e com esperança de que possam ser daqui medidas eficazes para travar o grande flagelo que é o despovoamento da região. São de facto uma boa iniciativa para uma vida padrata e têm uma particularidade muito interessante, que é colocar a refletir suas questões que interessam para o desenvolvimento regional e local, pessoas que pertencem a instituições públicas, associações de desenvolvimento local, os municípios, também, e outro aspecto particular é que outras entidades que são de fora deste território, como as universidades, como também outros serviços desconcentrados da administração, mas também outra particularidade interessante, que é permitir que pessoas que são desta região, mas que vivem há muito tempo fora desta região, olhem, nos permitam conhecer qual é a sua opinião sobre esta região. E, portanto, se ao nível daquilo que é o diagnóstico, aquilo que é a análise crítica de todo este processo, mas, sobretudo, também aquilo que é os contributos, as ideias e as propostas que essas pessoas têm, que agora isso possa ser um repositório de ideias e de propostas que possam, numa fase seguinte, serem colocadas efetivamente em prática, quer que seja pelos próprios, quer os respectivos proponentes, sequer pelas entidades públicas e também pelas empresas aqui presentes. Era importante que este tipo de fóruns pudesse efetivamente redundar em iniciativas, em ações, e na prática é que estas conversas IN se tornassem efetivamente a ações IN que pudessem ser decisivas para que a estratégia de desenvolvimento alto termo pudesse ser participada, comprometida, e que fosse fundamentalmente eficaz em dois domínios, sobretudo na fixação das pessoas, na criação de riqueza, porque é efetivamente aí que está o elo absolutamente decisivo para que efetivamente nós possamos ganhar o combate, que é o combate da interioridade, que é o combate da luta contra o despovimento destes territórios, porque só nós conseguindo fazer investimentos que fixam populações que criam emprego, verdadeiramente nós podemos ganhar o combate que é o combate social, que é evitar que percamos população. Por parte dos organizadores, a satisfação era um facto, o que dá vontade e energia para dar continuidade a esta iniciativa que já vai na sua quarta edição. A quarta edição tinha um desafio novo que era dar a possibilidade de definir uma estratégia para a região de uma forma participada, ou seja, tentar que os diferentes interlocutores da região pudessem se expressar com as suas ideias para o futuro da mesma. O balanço que nós fazemos é muito bom, seria sempre um exercício complexo, de se poder levar a cabo. Tivemos um número de inscrições superior a 100, ontem tivemos mais de 15 pessoas, cidadãs do Alto Tâmega e de fora do Alto Tâmega que transmitiram as suas ideias para o futuro da região e também a sua perspectiva daquilo que deve ser o melhor do Alto Tâmega. E, portanto, estamos muito contentes com esta quarta edição, julgo que os objetivos foram totalmente concluídos. É uma iniciativa da ADRAT, eu tenho tentado só ajudar em conjunto com eles, já a ADRAT é que define toda a estratégia do projeto. Temos tentado em conjunto, a ADRAT e comigo e com o Otado, tentar de alguma forma incorporar cada vez mais valor no evento. A ideia é que os cidadãos, no seu geral, e em particular as pessoas que estão ligadas ao Alto Tâmega, possam ajudar, no sentido da região, poder ter uma capacidade de desenvolvimento maior e que possa incorporar mais valor nos seus produtos e serviços. Estamos quase no fim, estamos bastante satisfeitos porque estas conversas INE representavam para nós um desafio interessante, que era, de facto, dinamizar um modelo diferente e as realizar, nomeadamente, através da abertura das várias apresentações, das várias intervenções, numa abertura completa à sociedade civil da região e não só, tinha o objetivo de ter uma leitura do Altâmega vista pelos seus cidadãos, mas também uma visão do Altâmega vista para as pessoas que nos visitam, para as pessoas de fora, para as pessoas que acostumam ou que acompanham o processo de desenvolvimento do Altâmega. E, portanto, agora quase no fim estamos bastante satisfeitos porque acho que os objetivos foram alcançados, houve intervenções bastante interessantes, foi bastante participado e, portanto, estamos satisfeitos. Foi a quarta edição de Conversas INE, Alto Tâmega 2020, uma estratégia participada. Uma organização da Adrata em colaboração com a UTAD. Foram dois dias de intenso debate de apresentação de ideias e casos de sucesso no ramo empresarial, pretendendo-se, assim, encontrar novas propostas de estratégias para o futuro exigente que se aproxima. O setor privado terá um papel preponderante no que diz respeito aos apoios comunitários disponíveis até 2020. e aí e aí e aí e aí Obrigado.